O que é pra ser, será? Eu não me luto pra ser, do meu corpo, pra viver que passou sem... Hoje eu tô de CP, é aí, tô cortando a vida sem cap, tem que a inveja me persegue, nosso Deus nunca dói, ainda nos protege E eu falei que essa porra ia virar, com persistência, com fé na luta, nós ia chegar E hoje eu vejo a hora no Rolex, 7k na minha bag, e muita droga boa pra nós carburar Vida mansa que segue, porque nós que merece, e hoje nós tá podendo gastar E eu só quero fumar meu arras, vencer sem pisar em ninguém Do meu sonho eu vou atrás, conquistar o que é meu O que é pra ser, será? Eu não me luto quase sem, do meu corpo, vai beber quem passou sede também Eu só quero fumar meu arras, vencer sem pisar em ninguém Do meu sonho eu vou atrás, conquistar o que é meu O que é pra ser, será? Eu não me luto quase sem, do meu corpo, vai beber quem passou sede também A que é meu sonho eu vou atrás, pensando em ninguém Eu não me luto quase sem, do meu corpo, vai beber quem passou peacefully Porque eu estou na bolsa, vem não vou eu Tchau!